Vai, mata, estupra, mas não mata. Ih, acabou a bateria. A gente tá filmando. A gente tem que tirar foto. Olha, o pau. O pau vai comer agora, hein? Ó, ó. Esse é o aluno angolano da classe. O angolano da classe. Opa! Meus golpes voadores. Opa! Olha lá, opa! O perninho do... Golpe gangola, vamos lá. Mas o Conis tá cantando. A gente tá cantando. Vai lá, aquele. Agora, agora, derruba, derruba. O Conis já era. O Conis já era. Pega na perna, pega na perna. Pega na perna, pega na perna. Pega na perna, pega na perna e derruba. Leva pro chão, leva pro chão. Vai, Inácio, mostra o que você é o angolano. Ó, tá forte o angolano, ó. O chão. A linda careca ali, né, Gona? É o narrador, então, e nada. Como é que isso tá assim? O que você acha desse programa, assim, dessa luta? O que você tá achando dessa luta? Essa luta tá achando... Tá muito morna, né? Tipo assim, eu acho que o... O angolano, ele tá lutando bem. Ele tá com mais fôlego do que o... Carecão. Careca, né? O que é o carecão, não? O angolano, ele tá com bastante fôlego, só que ele não tá achando o ritmo de luta. Tem que levar a luta pro chão e alisar a careca do careca. Entendeu? Olha lá, ele caçou os dois agora. Alisar a careca. Agora entrou lá e pega os dois. Agora entrou lá e pega os dois. Tira a mochila, tira a mochila. Tira a mochila, tira a mochila. Vai lá, vai lá, vai lá. Olha lá, olha lá. Uá! E entra o irado. E pega os dois. Tira a mochila. É uma coisa que eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui, mano.